Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero dividir com vocês o segredo das panturrilhas. Panturrilha é um dos músculos mais genéticos que existe. O que isso significa? Significa que quem tem genética para panturrilha, que é o meu caso por exemplo, nem treina. Eu não treino panturrilha, treino uma vez por mês, porque eu tenho genética para panturrilha. Mas quem não tem genética, meu amigo, cresce coxa, cresce perna posterior, cresce ombro, cresce bíceps, cresce tudo. A panturrilha é seca, fina, magra. Panturrilha é um músculo muito genético, porém existem alguns segredos que podem fazer com que você desenvolva ainda mais essas suas panturrilhas. Que enfim, você tenha uma naja de panturrilha. Vamos passo a passo de um treino perfeito de panturrilha. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Você está no canal que vai transformar ou que transforma todos os dias a sua vida. Então se inscreva no canal. Se inscreva no canal, porque esse canal é feito para vocês. Canal Renato Cariani é um canal que nós fazemos todos os dias conteúdos diários para a sua evolução, inspiração e motivação. Então se inscreva no canal e já compartilhe agora. No grupo da academia. Para a galera que é canela seca. Canela seca ajuda os caras, velho. Ajuda as minas. Manda, manda, porque eles precisam disso. Bom, primeira coisa. Muitas pessoas acham que o segredo da panturrilha está na máquina. Renato, panturrilha sentada é a melhor. Não, não, não. A academia que tem uma máquina de panturrilhas de pé realmente é a melhor. Ou o melhor então é realizar a panturrilha no leg press. Renato, eu realizo a panturrilha no smith usando um equipamento de step, por exemplo. Primeiro fator. Seja aqui, seja ali, seja no leg press, o movimento é o mesmo. O movimento é o mesmo. A vantagem é de alguns equipamentos quando ele tem tempo sob tensão, por exemplo. Essa máquina aqui. Pega essa máquina. Cara, essa máquina é uma máquina diferenciada porque ela tem tensão no cabo. Então, a forma de você realizar o movimento é muito mais poderoso. Mas você não precisa dessa máquina. Você precisa entender os pilares da construção de uma panturrilha. Primeiro fator. A panturrilha, ela é um músculo que precisa literalmente de amplitude de movimento. Extensão completa para que você alongue e contraia o máximo possível o músculo. Vamos testar aqui? O que é extensão completa de um movimento? Se acha no exercício. Soltei, certo? Movimento convencional. Seu movimento é esse? O movimento que eu estou propondo. Observe que eu desço de forma que o meu pé, ele fica negativo no que diz respeito a ângulo. Ó, convencional. Convencional. Minha proposta. Alonguei tudo. Lá em cima. Alonguei tudo. Lá em cima. Alonguei tudo. Lá em cima. Então, primeiro passo. Realizar a completa amplitude do movimento. Tanto no movimento excêntrico, que é o movimento de retorno. Quanto no movimento concêntrico, que é o movimento que eu ergo o peso. Eu vou ao máximo possível do movimento concêntrico e eu retorno o máximo possível do movimento excêntrico. Essa amplitude gera maior alongamento na panturrilha e gera um pico de contração quando você está carregando peso, porque você vai até o final. E esse pico de contração permite uma hipertrofia melhor da sua panturrilha. Primeiro ponto. Segundo ponto. Cadência. Panturrilha é um exercício que deve ser feito com cadência. O que é cadência? Você não faz nem muito rápido e nem muito lento. Vamos testar nessa máquina aqui, que eu gosto muito também. Certo? Ó. Rápido. Cadência. Então, eu já tenho. Na verdade, não é nem pressa, não é nem slow. É cadência. Ele tem uma velocidade padrão e constante. Amplitude, cadência. Renato, isso não serve pra qualquer exercício? Depende. Existem exercícios propostos pra perna, peitoral e costa que movimentos mais curtos ou até mesmo mais velozes entram muito bem. Na panturrilha, no meu processo, na panturrilha, dentro da minha proposta contigo, não. É manter sempre amplitude máxima nas duas fases. Lá em cima. Lá embaixo. E cadência. Ou seja, o mesmo padrão de velocidade, sem pressa. Terceiro pilar. É a carga. Ao contrário do que você imagina, a carga, ela não pode ser excessiva. Renato, você sempre ensina que carga é uma variável muito importante pra ganhar volume. Verdade. O problema é que você terá que realizar com uma carga que obedeça os dois pilares que eu expliquei. Mantenha o máximo de carga possível desde que você consiga fazer isso. E fazer isso aqui, ó, com muita carga é difícil. Manter o mesmo padrão de velocidade também é difícil. Então, analise a carga de acordo com as duas primeiras fases. Amplitude e cadência. Progrida a carga. Repetições. As repetições margeiam entre 15 a 20 repetições. Reduzindo em cargas máximas pra 12 a 15. Mas eu lhe proponho a não realizar repetições inferiores a 12. Porque dentro da minha experiência e da construção que eu tive com panturrilhas no passado, eu percebi que repetições de 12 a 20, à medida que você vai progredindo a carga, você vai reduzindo essas repetições, amplitude máxima nas duas fases e cadência é um formato ideal pro treino de panturrilhas. Volume de exercícios. Volume de exercícios. Vamos lá. Existem duas formas de você treinar suas panturrilhas nessa fase de construção. Primeiro, dia sim, dia não. Você quer dar um up nessas panturrilhas. Antes de começar o seu treino oficial, você vai começar a pôr panturrilhas. Primeiro, justamente pra você trazer a energia que você precisa. Você começou agora, então você tá bem. Segundo, não correr o risco de você falhar no final do treino porque você tá cansado. E terceiro, pra você se concentrar mais. Então, sempre comece com panturrilha. Renato, e o dia de perna? Comece com panturrilha, não tem problema. É bom que você já aquece a panturrilha e as articulações pra realizar os exercícios. Dia sim, dia não, um exercício. Cinco a seis séries, sendo quatro válidas. O que é quatro válidas? As duas primeiras vai ser um aquecimento com cargas mais leves. Quatro progredindo carga. Dia sim, dia não, eu faço um dia esse exercício. Um dia eu faço na panturrilha de pé. Outro dia eu faço numa máquina de panturrilha. Você não precisa, se você tem esses equipamentos aqui, por favor, não alugue um leg press pra isso. Deixa o leg press pra pessoa que vai treinar a perna. Isso aqui tem a mesma função do leg press. Lembra do que eu disse? O movimento de extensão e retorno é literalmente o mesmo movimento que você vai fazer no leg press. Deixa a galera treinar a perna. Faça nos equipamentos adequados. Agora, existe uma outra forma pra você realizar aí de seis a oito semanas, panturrilha todos os dias. Aí você vai fazer de três a quatro séries, mesma situação em repetições, de doze a vinte repetições, aonde você também escolhe uma máquina. Então, vou treinar panturrilha todo dia de três a quatro séries, de doze a vinte repetições, progredindo o cargo. Poxa, passou seis, oito semanas, aí eu vou reduzir pra dia sim, dia não. Tua panturrilha vai crescer. Tua panturrilha vai crescer. Uma coisa que eu gosto de fazer no final do treino de panturrilha, ou a cada série, a cada intervalo de série. Alongá-la. Mantenha o seu pé em inclinação. Traz o seu tronco, até você perceber o máximo de extensão da sua panturrilha. Fica ali. Dez, quinze segundos. Terminou os dez, quinze segundos, solta, relaxa ela e vai pra próxima. Alongar ao final de cada exercício, ou melhor, alongá-la a cada série, faz com que você melhore cada vez mais a amplitude do movimento. Faz com que a sua panturrilha se solte cada vez mais. Faz com que a sua panturrilha cresça. Renato, eu vi uma dica da galera de fazer panturrilha com o pé aberto, com o pé fechado e com o pé reto. Isso aumenta a contração. Leva ênfase a porções como a porção interna da panturrilha e a porção externa? Muito pouco, gente. Se você quiser ir variando, poxa, eu vou fazer um pouco com o pé aberto. Eu já fiz isso, tá, gente? Houve uma fase minha que eu fazia com o pé aberto, com o pé fechado, só que musculação é aprendizado. Você vai sempre aprendendo, aprendendo. Olha, nos últimos anos, eu venho realizando a panturrilha com os pés paralelos e eu tenho percebido o mesmo resultado. Então, não precisa, você não é obrigado a fazer séries com os pés aduzidos, com os pés abduzidos, entendendo que você está dando ênfase numa porção em específico da panturrilha. Legal? Chega de canela seca. Está na hora da panturrilha crescer. Valeu? Se inscreva no canal Masterclass Renato Cariani. Eu vou explicar por quê. Porque daqui a pouco, esses vídeos incríveis serão postados diariamente no canal Masterclass. Então, quer aprender a dividir, a divisão correta dos seus treinos? Olha um vídeo fera que tem no canal Masterclass Renato Cariani para você assistir. Já se inscreve no Masterclass já começa a maratonar os vídeos de lá porque daqui a pouco esses vídeos vão entrar através do canal Masterclass. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, manda para a galera dos grupos, manda para a marombada que quer ter uma panturrilha decente, curte, compartilha porque a gente está sempre aqui para vocês. e aí e aí